Como deve declarar o sócio ou titular de empresa do lucro presumido? Olha, o que eu vou falar aqui para a empresa do lucro presumido se aplica também para a empresa do lucro arbitrado. Portanto, nota, válido também para lucro arbitrado. Tá ok? Sócios da empresa do lucro arbitrado. Olha, para começar, o fundamento legal atualmente está no artigo 238 da Instrução Normativa da Receita Federal, 1.700 de 2017. Aquela que regulamentou a nova lei tributária 12.973 de 2014. Beleza? Bom, então vamos lá. Se a empresa está no lucro presumido ou então no lucro arbitrado, tem a seguinte questão. Bom, de um lado está a pessoa jurídica ou a ela equiparada com o seu CNPJ. E do outro, a pessoa física do sócio ou titular com o seu CPF. Tá ok? Para começar, vamos lá. A pessoa jurídica ou a ela equiparada está obrigada a ECF, escrituração contábil fiscal, o chamado ESPED fiscal. Lembrando que a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, da IPJ, foi extinta lá no exercício financeiro de 2015, ano-calendário de 2014. Tá ok? No lugar, veio a ECF, que cobra muito mais do que a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Então, aqui está inserida na ECF. Por isso, as pessoas jurídicas do lucro presumido e do lucro arbitrado estão obrigadas à ECF também. Funciona assim, ó. Aqui está o ano-calendário de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019. Certinho? A ECF deve ser transmitida à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2020. Quer dizer, até julho, último dia útil de julho do ano seguinte. Beleza? Bom, quanto à escrituração, quem está no lucro presumido está obrigado a apresentar uma contabilidade ao fisco? Não. Ela está obrigada pela legislação societária a ter uma contabilidade aí, uma coisa. Tá ok? Agora, para prestar conta ao fisco, basta escriturar o livro caixa, inclusive com movimentação bancária, e transmitir esse livro caixa dentro da ECF até 31 de julho. Então, quem está no lucro presumido tem que transmitir o livro caixa dentro da ECF. Tá ok? Ok? Aqui, pega-se o lucro presumido, lembrando que o lucro presumido é aquela que você aprender a calcular lá no meu curso de lucro presumido, onde você pega a receita bruta, aplica percentual de lucro presumido do artigo 15 da lei 9.249, acrescenta-se o ganho de capital, acrescentam-se aí as receitas financeiras, acrescentam-se aí as demais receitas não operacionais, que não são da atividade, como aluguéis, etc. Aí, encontra o lucro presumido, tá lembrado? Tá bom, então eu estou partindo desse ponto. Pega o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Subtrai o imposto de renda da pessoa jurídica, subtrai a contribuição social sobre o lucro líquido, subtrai o PIS, a COFINS, esse é o lucro presumido líquido, que pode ser distribuído de forma isenta do imposto de renda da pessoa física. Um detalhe importante, há dois lucros que incidem em tributo, no Brasil, não é isso? É o lucro imposto de renda da pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Veja que esse lucro presumido aqui não é a base de cálculo da CSL, não, que é outra coisa. É a base de cálculo do imposto de renda. Aí subtrai esses quatro tributos, encontra o lucro presumido líquido. Este lucro, eu tenho que comprovar a saída do caixa para dizer que foi distribuído de forma isenta aos sócios. Está ok? Bom, esse valor é pequeno? Se achar que é pouco, há, então, nesse caso, faça a contabilidade, transmita a ECD, o SPED contábil, escrituração contábil digital, até 31 de maio de 2020, a Receita Federal. Então, se distribuir o lucro contábil maior do que o lucro presumido líquido, então, tem que transmitir a ECD, SPED contábil. Então, pronto. Se o lucro presumido líquido distribuído ao sócio, o sócio reclama que é pouco, então, faça a contabilidade, demonstre que esse lucro contábil é maior do que o lucro presumido líquido, e aí esse lucro pode ser distribuído de forma isenta do imposto de renda da pessoa física. Certinho? Bom, um ponto importante. Quando se diz lucro contábil, está aqui, é o lucro líquido do exercício que está lá na DRE, demonstração do resultado do exercício, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, mais reservas de lucro. Esse é o lucro contábil, que pode ser distribuído de forma isenta. Certinho? Agora, detalhe importante. Se o lucro contábil é maior que o lucro presumido líquido, e eu distribuí lucro acima do lucro contábil, eita, aí exagerei. Nem vai valer a pena pelo seguinte fato, aqui está. Se distribuir lucro acima do lucro contábil, que é maior que o lucro presumido líquido, assim, aqui está o lucro presumido líquido, vamos supor que deu 500 mil. Certinho? Aqui está o lucro contábil, somando, lucro líquido, lucro acumulado, reserva de lucro, está dando 600 mil. Guardou aí? 500 mil, 600 mil. Então, o lucro contábil é maior que o lucro presumido líquido. Concorda? Tá. Só que distribuiu um milhão. Veja que distribuiu acima do lucro contábil, que é maior que o lucro presumido líquido. Certinho? Nesse caso aí, o excesso está sujeito à retenção na fonte naquele mês que pagou e deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte à alíquota salgada de 35%. Aqui está, então, distribuição de lucro menos lucro contábil. Então, vamos lá. Distribuição de lucro, um milhão. Lucro contábil, 600 mil. Lembra-se? O exemplo que eu citei. O excesso é de 400 mil. Certinho? Sobre os 400 mil, vai incidir a alíquota de 35%, onde a pessoa jurídica da empresa deve reter e recolher no mês seguinte. Outra observação. Essa parcela do excesso de 400 mil menos 35%, 35% de 400 mil dá 140 mil. Certinho? A diferença, 400 mil menos 140 mil, 260 mil, deve ser declarado como rendimento tributável exclusivamente na fonte, que é uma tributação definitiva. Então, está aqui. O excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Vamos para a declaração, então. Aqui está. Na pessoa jurídica que está no lucro presumido, a pessoa física do sócio ou titular, titular é quando é empresário individual, certo? Sócio é de sociedade que tem mais de uma pessoa. Bom, lá no CPF do sócio, a questão é, o sócio está obrigado a declarar imposto de renda só porque ele é sócio de uma empresa do lucro presumido? Olha, só pelo fato de ser sócio, ninguém é obrigado a declarar. Para estar obrigado a declarar, tem que estar entre aqueles sete itens de obrigatoriedade, está lembrado? Aquela pessoa que, vamos recordar alguns pontos, né? De repente, a pessoa teve rendimento tributável de valor superior a R$ 28.559,70. ou teve rendimento isento acrescido de rendimento tributável exclusivamente na fonte de valor superior a R$ 40.000,00. Ou a pessoa teve patrimônio em 31 de dezembro de 2019 de valor superior a R$ 300.000,00. Ou a pessoa fez aplicação ou resgate em Bolsa de Valores. Movimentou. Bolsa de Valores está obrigada a declarar. Certo aí? E tantas outras situações, que são sete situações que você tem que lembrar. Então, estando naquela relação de sete itens, está obrigado a declarar. Do contrário, está facultado. Se vai declarar, está aqui. Ano, calendário de 2019, preparo a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que é a declaração de ajuste anual, e devo transmiti-lo à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2020. Certinho? Agora, o que é que eu vou declarar aqui? Está aqui. Digamos que a empresa apurou o lucro presumido líquido. Certinho? E não fez a contabilidade. Pode distribuir esse valor de forma isenta? Pode. Basta pegar esse valor e trazer aqui na ficha rendimento isento e não tributável, distribuição de lucro, valor X. Ponto. Está ok? Agora, achou que esse lucro é pouco? Fez uma contabilidade e o lucro contábil é maior. Está lembrado? Usando aquele exemplo. Digamos que o lucro presumido líquido aqui deu 500 mil. Não fez a contabilidade ou não vai declarar a contabilidade, não vai apresentar esse ECD. Então, distribua os 500 mil, prove a saída do caixa e declare aqui em rendimento isento e não tributável, distribuição de lucro, 500 mil. Beleza? Está bom. Segundo ponto. Vamos supor que fez a contabilidade e a contabilidade apresenta lucro de 600 mil. Pode distribuir os 600 mil de forma isenta? Pode. Aí, nesse caso, está aqui o lucro contábil, pagou os sócios, está lá a saída de caixa comprovado. Certo aí? E aí, então, vou declarar que rendimento isento e não tributável e distribuição de lucro, 600 mil. Está ok? Agora, vamos supor uma terceira hipótese. Aquela que eu citei. Distribuiu um milhão. Opa! Aí, tem o seguinte. Você vai declarar da seguinte forma. O lucro contábil de 600 mil vai declarar aqui em rendimento isento e não tributável. Certinho? E os outros 400 mil, naquele mês que distribuiu, lá no ano-calendário de 2019, aí tem que verificar se distribuiu isto. Mês a mês, ou trimestre a trimestre, ou no final do ano-calendário. Naquele mês que pagou, lembra-se, regime de caixa. Distribuiu o lucro, então ocorreu o fato gerador. Vai ter que tributar em 35%, esses 400 mil, e recolhê-lo no mês seguinte. Se foi em dezembro que distribuiu, tem que recolher até 31 de janeiro. Certo? E aí, pega aqui o rendimento, rendimento, aqui na ficha de rendimento tributável, exclusivamente na fonte, ou definitivo, apresenta distribuição de lucro, já subtraído do imposto de renda na fonte, de 35%. Então, esse excesso de 400 mil, menos 140 mil de imposto, ou seja, 260 mil, eu vou apresentá-lo aqui em rendimento tributável, exclusivamente na fonte. Distribuição de lucro, 260 mil. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então, veja que esse procedimento se aplica também para a pessoa jurídica que esteja no lucro arbitrado. É assim que funciona. Beleza? Olha, eu te convido para você participar do meu novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020, que está super completo e atualizado. E ainda está na promoção de lançamento, mas já está quase acabando. Venha! Tchau! Tchau!